Meu presidente, nós estamos no maior ente estudantil do Brasil e os estudantes de Goiânia querem mandar um recado para o senhor. Brasil! Brasil é de tudo! Brasil é de tudo! Brasil! Brasil é de tudo! Brasil é de tudo! Brasil é de tudo! Brasil é nossa! Glória a Deus! Glória a Deus!